Onde estiver vou da nobreza Esquece a pobreza, avisa que renova o tempo Eu vou trilhar, brilhar, seguir a missão Prosseguir com meus irmãos na fé, na paz, no coração O novo sentimento O amor que vem de dentro Distante ao sofrimento Soldado da vitória, renasci ontem, hoje Eu aprendi com Deus que me deu a mente sã O Todo-Poderoso, Ele me deu a mente sã Me livra do inimigo, não aconselhe dei as mãos Me juntou com operários, fêmea edificou o meu clã Das correntes da escuridão, a mente emancipou Não mais exalador, porque se rebelou Soldado fortificou na pura benção do amor Hoje se libertou, ouvindo os versos do Senhor Poeta que batam de frente, sistema enfraqueça A lição bem aprendida, luta não baixa a cabeça Atentos vai viver, lutando vai viver Atitude vai viver, leão na selva de pedra Não me deixe com as lágrimas e com as ciclices Me livre dessas lástimas, me traje as felizes Não me deixe com as sombras e jogos, erros cometidos Ilumina a vida e no milagre o sonho concebido O novo sentimento O amor que vem de dentro Distante ao sofrimento O novo sentimento O amor que vem de dentro Distante ao sofrimento Soldado da vitória renasce ontem Então lute, vai de encontro ao que prejudicar Não hesite, em guerrinha contra o sistema Opressor elite Ei mano, nunca deseja de conquistar Acredite, no barro do madeirite a poesia Te digo quem sou eu e você diz quem é você Sem máscaras, porque a rua é quem vai dizer A rua é quem vai dizer, se teve proceder Tá livre das amarras, dos falsos que quer prender Nunca vai me amarrar, jamais vai me amarrar Nunca vai me amarrar da corrente do mal Vou me libertar Alforriado eu fico porque eu sou dono do tempo Alforriado eu fico porque eu chego onde eu quiser Eu posso ser água, posso ser fogo Posso ser selva, posso ser o povo Posso ser juiz, posso ser réu Posso ser o chão e também posso ser o céu E aí mano, onde fica o céu? Para muitos o céu fica naquela imensidão azul Cheio de nuvens brancas, pássaros, não mano? Mas para muitos o céu fica no chão O chão que é contato com os pés, com as forças Ele já abre o corpo, solo que em qualquer lugar é sagrado Ou seja, que as raízes se alimentem de boas energias A todos os pés e os levem ao rumo certo Montsaião, já não levou Onde eu estiver vou da nobreza a vida Esquece a pobreza, avisa que renova o tempo é rei Eu vou trilhar, brilhar, seguir a missão Prossegui com meus irmãos na fé na paz do coração O novo sentimento O amor que vem de dentro Distante ao sofrimento Soldado da vitória, renasci ontem, hoje O amor que vem de dentro Soldado da vitória, renasci ontem, hoje Tchau, 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 tchau.